Estamos no ar. Olá, pessoal. Boa tarde. Quem for chegando aqui vai deixando um likezinho. Estamos iniciando aí o nosso programa Cidades que Queremos, aqui o nosso espaço na Rede da Resistência, um espaço de pensar um pouco sobre o desenvolvimento dos municípios. A gente está aqui no nosso terceiro programa e hoje nós vamos tratar sobre soberania e segurança alimentar. Estamos recebendo aqui a Luana de Brito, que é estudante da Universidade de Seres Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina e integrante da Rede de Mulheres Negras para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Boa tarde, Luana. Boa tarde, boa tarde a todos. E também estamos recebendo aqui o Juliano de Sá, que é presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul, CONSEA. Boa tarde, Juliano. Olá, Laura. Tudo bem contigo? Oi, Luana. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, né? Uma saudação já para todos e todas que estão nos acompanhando. Então, pessoal, a ideia hoje é que a gente possa girar aqui bem em torno de um bate-papo. Vocês sabem que vocês, tanto a turma que está nos acompanhando pelo YouTube, da rede, da rede de... aqui do nosso canal da resistência aqui, quanto pelo Facebook, vocês podem mandar perguntas, enfim, também a gente pede para que o pessoal possa curtir, compartilhar, se inscrever no canal, curtir a página do Facebook, para que a gente possa aquecer a organização da nossa rede aqui. Então, o nosso tema de hoje é um tema bastante pertinente, um tema, talvez, estruturalmente pouco debatido. É por isso que nós resolvemos fazer que convidados que consigam nos instigar, né, que é um bate-papo rápido, nós vamos ficar aqui alguns minutos, mas nos instigar a pensar criticamente acerca disso, né? Então, bom, a segurança alimentar, ela se refere a um conjunto de práticas e iniciativas que tem como objetivo garantir o acesso a alimentos com valor nutricional e quantidade adequada para uma boa qualidade de vida. Quando a gente fala em segurança alimentar, a primeira coisa que nos vem à cabeça, né, é a fome. E quando a gente pensa que nós temos no mundo aí 795 milhões de pessoas que passam fome, mas que, em contraponto a isso, nós temos produção de alimentos suficientes para sanar essa demanda, a gente fica pensando qual é a ação do capital, né, das estruturas desiguais da nossa sociedade que permitem que um contingente tão grande de cidadãos do mundo possam viver numa situação de fome, né? Então, acho que para a gente começar a nossa conversa, né, passo para o Juliano, para a gente começar por aí a nossa reflexão. Então, Laura, primeiro que é uma alegria muito grande estar aqui, né, participando dessa conversa contigo e com a Luana, enfim, porque te conheço, conheço a tua trajetória, né, militamos por um bom tempo nos movimentos de juventude juntos, né, mesmo que tu já vem de uma geração mais nova do que eu, acompanho tua militância, teu trabalho, tua construção há bastante tempo e queria te parabenizar por se colocar à disposição, né, para ser candidata à vereadora e não só a Laura, né, e sim trazendo um conjunto de elementos junto com ela, né, com uma representatividade enorme. A Luana também conheço ela das atividades virtuais, né, uma grande parceira, companheira que está desempenhando aí um, não só lá em Floripa, mas também em nível nacional, ajudando aí a mobilizar aí e preparar a nossa conferência popular de soberania e segurança alimentar e nutricional, articulando aí a rede de mulheres negras pela soberania e segurança alimentar e nutricional, então é muito bom a gente estar aqui. Mas, Laura, assim, para quem está nos ouvindo e talvez você pergunte, o que é segurança alimentar e nutricional na prática, né, tu já muito bem colocou o conceito aqui para nós, mas na prática é justamente isso, né, é levar em consideração muito mais do que o aspecto físico, biológico ou químico dos alimentos que a gente come, e sim levar em consideração todo o contexto social, econômico, cultural, étnico, regional, né, os saberes populares, então esse é um elemento adicional que entra na concepção que acabou incorporando a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, aprovada ainda quando o presidente Lula era o nosso presidente da República, e acabou sendo uma referência, né, essa Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, em sintonia com o direito humano à alimentação adequada e saudável, né, e também isso acabou impulsionando duas grandes conquistas, para além disso que foi a inclusão em 2010 do direito à alimentação no sexto artigo da Constituição Federal, e também a questão do Guia Alimentar para a População Brasileira, né, que foi a segunda edição dele de forma atualizada e com participação popular, saiu em 2014, inclusive houve uma grande ofensiva aí da indústria agroalimentar, né, dos grandes grupos econômicos para que, na época, a presidenta Dilma não publicasse, e mesmo assim saiu e agora está sofrendo ataques aí pelo governo Bolsonaro. Então, tendo esses dois elementos, foi um conjunto de políticas públicas articuladas numa perspectiva de soberania e segurança alimentar que fez com que o Brasil, por exemplo, de 2002 a 2014, diminuísse de forma muito intensa as desigualdades sociais e econômicas, e fez com que nos relatórios da ONU, né, através da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, o Brasil, então, em 2014, saiu do mapa da fome. Mas nós tivemos o golpe em 2016, e uma das primeiras ações do golpe, Laura, foi a questão, né, da PEC do teto dos gastos públicos, né, e congelando por 20 anos os investimentos em políticas públicas. Então, de lá para cá, a gente teve um processo de desmantelamento, de desestruturação de diversas políticas públicas e sociais, né, e nesse sentido, as principais, como o Bolsa Família, como o Programa de Aquisição de Alimentos, né, e um conjunto de articulação de políticas públicas que garantiam comida para a população, caíram por terra, né, a nossa CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que é responsável, por exemplo, para fazer a questão de regular o mercado institucional, né, acabou sendo sucateada. A gente teve agora, há poucos dias, a população, todo mundo sentindo na pele, né, o que é o preço dos alimentos, em especial arroz, feijão, ovos, leite, né, e a gente vê que esse aumento é justamente pela falta, pela ausência do Estado em fazer a regulação, né. Por um lado, política pública que garanta a compra da agricultura familiar, alimento saudável, agroecológico, e, na outra ponta, você oferece para quem precisa, você forma estoque para ajudar a regular o mercado. Então, só fazer uma contextualizada geral, Laura, assim, para a gente, né, seguir o debate. Eu estou louco para ouvir a Luana também, enfim, mas vamos conversando, só para a gente se contextualizar. Não, eu ia pegar só para fazer um comentário dentro da tua fala ali, Juliana. Eu estava falando ontem com um comerciante, e ele estava me dizendo que em determinada marca de arroz, aí, entre as mais nobres, digamos assim, o valor da compra, né, estava, sairia, sabe, 5 quilos a 27, isso para o mercado, né. Então, o cara vai revender quase 40 reais, né, com a sua proporção em cima. Então, assim, só que acho que quando a gente fala em reais, a gente vai materializando a dimensão do valor absurdo dos alimentos, né. Ótimo. Luana, queria também que você trouxesse um pouco do, dentro desse nosso debate, do debate racial dentro disso, né, que traz de forma ainda mais, vamos ao termo, ainda mais violenta, né, digamos assim, né, a disparidade dentro da insegurança alimentar para uma parcela muito significativa da população, ainda mais sobre um cenário de crise como que vivemos, né. Então, Laura, eu, enquanto pesquisadora, né, também na área de direitos humanos e a questão da soberania e segurança alimentar e nutricional, pesquiso especificamente essa questão do marcador, né, étnico-racial dentro da questão alimentar. E hoje está posto aí, né, a gente, né, somos, e são 54% da população que se autodeclara preda e parda, a gente sabe quem é a população que está em situação de insegurança alimentar, que é a fome, né, em termos mais didáticos, né, é a população afro-brasileira, né. Então, com isso tudo, a pandemia agora também, né, e todas essas questões, bem como a Juliana trouxe esse contexto atual, essa conjuntura toda, né, desses desmontes dessas políticas públicas, né, desses desmontes todos, né, de conselhos e instituições e organizações que levaram tempos, né, para poder garantir, né, e para poder também fazer a manutenção dessas políticas públicas, a gente vê aí, né, durante esse contexto todo, essa desmantelação, né, dessas políticas. Então, e nesse contexto mais também específico, né, de pandemia também, que eu acho que é extremamente relevante, ela vem também e ela, ela acelera e escancara cada vez mais, né, esse contexto, né, de quem são essas pessoas que estão passando fome, né. Então, a Juliana trouxe bem essa questão ali do, que sempre dizem, né, que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014. Acho que é importante também a gente compreender, né, que dizem, né, que a gente saiu do mapa da fome em 2014. Na verdade, em 2014 foi feita uma revisão, né, do indicador, né, dessa prevalência de subalimentação. Então, a gente, né, sabe muito bem quem são essas pessoas, né, e dessa importância também da gente estar debatendo esse assunto neste momento, nesse contexto, né, estamos aí, né, nesse período eleitoral, né. De trazer, dessa, duas coisas muito importantes também, a gente tem políticas públicas, tanto o PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, quanto o PAA, Programa de Aquisição da Agricultura, são políticas públicas que são referências internacionais. Elas são referências, assim, de políticas públicas que têm todo um tecido social, né, que é muito esse diálogo também, né, da construção dessas políticas, né. Então, a gente vê nesse momento toda, assim, essa desmantelação toda, né, e a gente não conseguindo garantir o alimento, que é um direito humano, né, que está lá na Constituição, né, a gente também, de que alimento é isso que a gente está falando, né, quando a gente vai falar de alimentação, né. Quem são essas pessoas que estão tendo esse alimento garantido? Que alimento é esse que chega na mesa da população? Bem como você trouxe, estamos aí passando por o mais básico, que é o arroz e feijão, quanto que está no mercado? Quanto que chega? Quanto que está chegando, né? E nesse contexto também aí de, de muitas pessoas, né, sem emprego, né, como que garantir, né, que a pessoa tenha um, uma refeição, né. E aí, se a gente for também ampliar muito mais isso, a gente também tem nesse contexto aí que a alimentação escolar também é muito atingida, a gente também vê, né, que muitas crianças, né, dependiam da alimentação escolar, né, e quando vem esse contexto pandêmico, essa crise, né, sanitária também, que a gente também precisa ampliar um pouco nisso, né, a ausência de políticas, né, a ausência de, que faz a gente chegar nesse, nesse contexto em que estamos. Então, e aí sempre a gente precisa ter um olhar muito agudo e fazer essa reflexão muito profunda, né, de quem são essas pessoas que são diariamente atingidas por isso, né. Então, a gente precisa muito avançar ainda, e quando eu digo avançar, é avançar e concretizar mesmo, né, levar o pessoal, né, as pessoas que, seja conselheiro, seja a sociedade civil, né, de estar dialogando muito, de estar construindo, né, essas políticas públicas assim. Então, a gente, eu falo aqui de Florianópolis, né, então a gente vê aí, também aqui em Florianópolis tem, na, as, meu Deus, já são, a tarde as pessoas estão assim, ó, acabei de sair cinco reuniões no dia, aquela coisarada toda, aí vai fugindo, e aí daqui a pouco vem. Mas a gente vê, assim, algumas, algumas prefeituras, alguns municípios, né, que tem esse, essa efetivação de algumas políticas, né, que garanta pelo menos o mínimo, né, então aqui em Florianópolis a gente tem alguns projetos de leis, né, do vereador Marquito, né, que traz muito essa questão, né, dos projetos de leis na área da agroecologia, na área da segurança alimentar, né, e desse ciclo todo também que faz parte, né, que não é só o alimento, mas o todo do alimento, né, então, desde a compostagem, desde a agricultura urbana, então a gente tem muitas referências no Brasil, né, bem como eu falei, a gente também é referência para fora do Brasil, mas a gente precisa olhar com muita atenção, porque já é feito no Brasil há muito tempo, e que não estavam dando muita atenção, e agora a gente vê, nesse contexto, essa, de tudo isso, né, que está sendo posto, assim. Mas é isso, Laura, é muito importante a gente estar pautando, dependendo das regiões, isso também é muito importante a gente salientar, né, dos lugares, das regiões, né, de onde estamos falando, né, de como que é a... esse processo todo que se dá, né, dessas construções com a população, então, é de extrema relevância também, está dialogando muito, né, então, o papel do Conceia é sensacional, né, durante esse tempo todo, né, a gente vê, mesmo o Conceia hoje desmontado, a gente vê ainda a articulação, a organização das regiões, os conselhos, os presidentes, né, se articulando também para, cobrando, né, mais do Estado, né, que seja garantido, né, essa, a soberania e a segurança alimentar da população, né. Ótimo, Luana, a gente está recebendo aqui alguns comentários, botar meus óculos, senão eu não enxergo bem, um aqui é do Francisco Leite, que falou, esses dias falava com meu filho sobre a Conab, Fico triste de saber do sucateamento deste órgão, que servia como equilíbrio da balança do mercado interno dos alimentos, né, aqui vão chegando vários comentários do pessoal aí, interagindo de todo o Brasil com a nossa live, né. Juliano, acho que um aspecto, acho eu, significativo, assim, dessa ação de desmonte das políticas para a segurança alimentar, é também o desmonte dos espaços de participação. Então, tu citaste aqui vários deles, né, eu queria que tu comentasse um pouco da importância que eles tinham, não só do ponto de vista de uma transparência da ação da gestão, mas também de conseguir interligar setores sociais para poder aquecer, inclusive, o desenvolvimento, a economia de quem era produtor, de quem é produtor familiar, né, enfim, queria que tu falasse um pouco do papel dos conselhos, o papel de como, inclusive, se dava o, agora também fugiu o nome, como é que a gente está falando agora, o programa de aquisição de alimentos, né, enfim, acho que tratar disso, acho que é interessante para quem não acompanhava tão de perto, tem uma dimensão do trabalho gigantesco que foi atacado, né. Então, Laura, uma questão que é interessante a gente lembrar, né, o Fernando Henrique, quando foi presidente da República, ele desmantelou também, ele extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, então, depois de um longo tempo sem conselho, e a sociedade civil continuou mobilizada, criou o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, mas aí, então, em 2003, quando começa uma estratégia de programas e políticas públicas, o Conceia volta, então, à existência, ali quando o Lula assumiu a presidência, e o Conselho cumpre, ele acaba desempenhando um papel de protagonismo, de articulação social da sociedade civil, de debates para as conferências, inclusive o governo federal, na época, propôs as conferências, tomou pau, inclusive, nas conferências, né, pela questão, né, dos limites institucionais, a questão dos agrotóxicos, em especial, né, isenção para a indústria dos agrotóxicos, isenção fiscal, enfim, um conjunto de elementos, e aí, então, agora, recentemente, o Bolsonaro foi o primeiro ato institucional dele, foi destituir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, isso significa que, né, um presidente da República não quer ouvir a população, não quer os mecanismos de controle social, que o Conceia é, né, é um conselho consultivo ao poder executivo, nessa perspectiva de acompanhar, fiscalizar e dar opiniões sobre a execução de políticas públicas. Bom, estamos com os estados e os municípios, né, ainda bem que nós estamos organizados em todos os estados e no Distrito Federal, e todo mundo mobilizado também nos seus estados, nessa questão hoje dos números aí, tristes, que a pandemia deu mais, inclusive, agravou ainda mais essa questão aí da situação de vulnerabilidade social das populações. Então, nesse sentido, nós tivemos aí um conjunto de ações, né, dos estados, nós aqui no Rio Grande do Sul, agora com essa questão da pandemia, estamos realizando atividades virtuais, né, o Conselho Estadual está realizando atividades virtuais, junto com diversas outras entidades da sociedade civil, porque nós compreendemos que a participação popular, que o protagonismo das entidades que compõem os conselhos, como o Conselho, é o que vai fazer a diferença para a gente amarrar e articular as políticas públicas. Nós apresentamos para o governador Eduardo Leite um conjunto de recomendações, que é o que nos cabe enquanto Conselho, no início da pandemia. Por exemplo, são os especialistas do mundo apontam sobre a importância na pandemia de comprar do comércio local, de comprar de agricultores e agricultoras familiares, né, fomentar as cadeias produtivas curtas, né, os canais curtos, como compra direta dos agricultores, feiras livres, feiras agroecológicas. Então, essas foram as recomendações, né, nós apresentamos isso para o governador com uma estratégia dos conjuntos dos movimentos sociais, da Via Campesina, da FETRAF, da FETAG, né, das cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária para apresentar para o governador, então, uma estratégia, assim, de compra, garante a compra dos agricultores e agricultoras que estão, né, sofrendo, além da pandemia. Recentemente, a gente veio de uma estiagem muito forte que até agora não teve um centavo de políticas para, digamos assim, eu acho que a gente teve a resposta do governo foi acho que travou alô não, agora a tua voz voltou só a imagem que está combinada e de contrapartida entendo só para ir concluindo e de contrapartida ou caiu, caiu, quando ele voltar a gente retoma. Mas, Luana, aqui uma das questões que tu colocaste foi a questão da merenda escolar, né, e uma galera que ficou comentando sobre a mudança da ministra, sobre o próprio PNAE, a mudança do guia alimentar, e a gente fica pensando que nosso quadro aqui fala especificamente, ou melhor, prioritariamente dos temas da perspectiva dos municípios, e aí eu fico pensando o quanto que as prefeituras deveriam de forma urgente, né, conseguir retomar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que foi suspenso por conta da pandemia, né, por conta das aulas que também foram suspensas, mas que as nossas crianças, de fato, elas têm na escola muitas a sua principal refeição do dia, né, e é fundamental não só por conta da segurança alimentar das crianças, né, que estão sem aulas, mas também pelo sustento dos agricultores. então, assim, eu acho que isso é uma questão assim, bastante relevante, queria que tu comentasse mais, aí depois o Juliano entra para concluir. Claro, sim, Laura, é, como eu bem mencionei no início, né, o PNAE é um programa fantástico, assim, né, e é isso, ele fecha um ciclo, né, então, é, ele fortalece tanto, muitos agricultores, os pequenos agricultores, né, levando também, fazendo essa conscientização, né, de levar esse alimento, né, saudável, né, e de qualidade, né, para as escolas, né, então, a gente vê aí, né, esse desmonte que, enfim, mas eu acho também que a gente precisa estar focando mais, né, botando, fiscalizando principalmente, né, cobrando muito, isso também é um papel muito que nós, enquanto Redesã, é um, né, nossa bandeira, nosso propósito, né, de ficar articulando, né, com essas organizações, né, da sociedade civil, principalmente, né, propondo, né, políticas públicas, né, que garantam, então, o direito humano à alimentação adequada e a soberania e segurança alimentar e nutricional, então, é de extrema relevância, assim, a gente viu aí vários, como o Juliano bem mencionou, assim, as organizações se articularam, se organizaram, cada município, cada estado, né, foi atrás e ainda continuam indo atrás, né, para reivindicar muito essa verba, esse recurso que era destinado para o PNAE, então, também é bem complexo, né, essa questão, né, das verbas, principalmente, então, ela é de extrema importância, de extrema relevância, a gente precisa garantir, né, e cobrar, de fato, que ela seja implementada, com muita urgência, porque é bem isso como você falou, né, estamos aí, outubro já, amanhã já é outubro, né, então, como que está se dando tudo isso, né, só que aí a gente vê também muito essa questão toda que é isso, né, o PNAE, em alguns municípios sim estão funcionando, em outros municípios não estão funcionando, em alguns estados também, e como que estão se fazendo, porque aí também a importância dessas articulações dentro desses lugares, né, como que está se dando, estamos conseguindo conversar com o agricultor, está chegando até o agricultor, não está chegando, né, aí também tem várias questões, acho que o Juliano pode trazer isso melhor também, que é como que se dá isso dentro do, da própria questão do, das gestões, né, como que, que foi feito, né, e que está sendo feito neste momento, né, esse direcionamento da, né, das verbas para o PNAE, né, do PNAE para, né, não estão tendo aula, né, para onde que está sendo, então, redirecionado essa, essa verba, esses recursos, né. Perfeito, vou passar para o Juliano, para apresentar. É, tentando sintetizar o que eu estava falando, antes de cair a minha conexão, o que nós propomos para o governador Eduardo Leite, foi a execução de um programa de aquisição de alimentos, de um PAA estadual, nós estamos, estamos amparados pela lei estadual, que autoriza o governo a comprar, institucionalmente, da agricultura familiar, economia solidária, e o governador não fez isso, né, porque o que na prática é o PAA, né, além de tu garantir a compra para os agricultores, tu ajuda a regular o preço de mercado, tu ajuda a valorizar, por exemplo, os agricultores familiares em especial, né, eles acabam sofrendo aí uma interferência muito grande dos atravessadores, que pagam de forma miserável para os agricultores familiares, e o alimento chega mais caro na mesa do consumidor, da consumidora, e além disso, né, andou, às vezes, pelo Brasil, sai aqui do Rio Grande do Sul, vai para São Paulo e volta para cá de novo, né, na mão dos atravessadores. Então, a gente quer um modelo de cadeia curta. E aí, o governador fez o seguinte, né, agora ele pegou uma boa parte desse recurso, que é do PNAE, né, que a Luana acabou de falar agora, o PNAE, então, no mínimo, 30% da compra tem que ser oriunda da agricultura familiar, e ele comprou, tinha em torno de 60% do montante do recurso era do PNAE, ele não comprou nada da agricultura familiar, ele comprou 24 milhões de reais, 200 mil cestas básicas, numa grande rede de atacado, da região metropolitana de Porto Alegre, sem licitação, e virou as costas para a agricultura familiar, né, então, isso a gente precisa denunciar. Olhando para o nosso contexto de Porto Alegre, né, Laura, que é fundamental a gente fazer esse diagnóstico olhando para a nossa realidade, né, onde também tem um conselho muito ativo de segurança alimentar e nutricional, em Porto Alegre, atuando, mas nós temos visto um conjunto de desmonte das políticas públicas, né, agora o Marquesã tinha fechado os restaurantes populares, gente, agora, depois de uma intervenção do Ministério Público, parece que reabriu, e mesmo assim está servindo menos refeições diárias do que antes de ele ter fechado, com pandemia e tudo. Então, a gente precisa rever essas questões, os equipamentos públicos, além de oferecer nos lugares estratégicos, onde tem, né, onde estão concentradas aí as pessoas em situação de vulnerabilidade, não é só qualquer alimento, não vamos dar resto de comida para as pessoas, o Estado, o município, no caso, tem a obrigação de comprar alimento saudável, adequado para essa população, né, então, e nesse sentido também, essa questão do abandono aí, para toda a nossa capacidade produtiva, Porto Alegre, por exemplo, tem uma rede de agroecologia na Zona Sul, né, é a RAMA, que é uma rede da região metropolitana de agroecologia, que faz um trabalho incrível, que não é valorizada, né, então, a coisa só não está pior graças à articulação da sociedade civil, né, por um lado, a solidariedade, né, nós, inclusive, criamos um comitê gaúcho de emergência no combate à fome, com várias outras entidades parceiras, né, como a Cáritas Brasileira, a Ação da Cidadania, o Movimento Sem Terra, o Movimento E Se Fosse Você, e só durante a pandemia, essas entidades todas no Estado, com um conjunto de comitês populares locais, já foram distribuídos no Rio Grande do Sul mais de 400 toneladas de alimentos, né, então, isso tem, né, tem gente que pode dizer assim, ah, mas isso é assistencialismo, poxa, as pessoas estão passando fome, isso tem amenizado esse sofrimento, né, mas isso não substitui a falta de políticas públicas, que a gente não vê nem no Estado, nem no Brasil, muito menos na nossa cidade de Porto Alegre. E a outra questão também que eu queria destacar, para fechar, é a questão também das organizações da sociedade civil, né, nessa rede de solidariedade, para além, né, de trabalhar com cestas básicas, né, e sim também um conjunto de iniciativas aí, de organizações, com, enfim, através de doações, estão articulando prato de comida para a população, marmitex e tal, então, enfim, isso tem amenizado a situação para não ser pior do que estaria se não fosse isso, mas não dá conta, né, as ações da sociedade civil, a solidariedade que está internada na gente, né, o Movimento Sem Terra, só o Movimento Sem Terra já doou mais de 220 toneladas de alimentos agroecológicos no Rio Grande do Sul, só no estado do Rio Grande do Sul, e a gente não vê uma grande rede de atacado, por exemplo, distribuindo cestas básicas para a população, então, essa solidariedade que está em nós, que está, né, na nossa história militante, ela não é suficiente para enfrentar, né, tudo isso que a gente está vivenciando agora, e por isso que é fundamental, na hora, políticas públicas, é fundamental ter um mandato, né, com as pautas que tu representa na Câmara de Vereadores, para fiscalizar, para ajudar a Manoela e o Rosseto, que eu tenho certeza que vão ser os nossos próximos prefeita e vice em Porto Alegre, a construir, né, alternativas com políticas públicas integradas, mobilizando hortas comunitárias, nós temos diversas hortas comunitárias que não são valorizadas em Porto Alegre, a agricultura urbana tem um potencial enorme, tem muita área ociosa em Porto Alegre, terreno baldio, que tem que virar horta comunitária, para ajudar a mobilizar e organizar as populações, para que as pessoas despertem o seu protagonismo, a sua autonomia, né, e a sua soberania em relação a essa questão das suas vidas, né. Então, acho que são esses nossos, já entrando nos desafios, Laura, é um pouco do quadro que a gente está hoje vivenciando no nosso município, não é nada fácil, mas estamos aí para lutar com as ferramentas, com as armas e com os instrumentos de luta que nós temos. Depois a gente vai retomar de novo aí no debate mais sobre perspectiva futura, mas antes disso eu queria puxar aqui com a Luana o passado, assim, né. É quando nós organizamos em 2015, né, a Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo, a Violência e pelo Bem-Viver, a Segurança Alimentar é um dos eixos nossos prioritários, né. E eu queria que tu falasse um pouco dessa nossa forma de organização da vida, né, de séculos, de resistências em relação, né, a nossa, a nosso sustento, né, a nosso acesso a alimentos, a forma de organização comunitária, eu acho que isso também é importante, para que isso fosse uma perspectiva, assim, da resiliência da população negra em relação a esse tema. Inclusive, a existência da rede de mulheres negras pela segurança de soberania alimentar, é uma organização, não precisa de uma rede, mas de uma perspectiva longínqua, né, de organização das mulheres como protagonistas desse processo de resistência, de defesa da vida, né. É, Laura, como você bem trouxe, né, nossos passos vêm de longe, sempre vêm muito de longe, a gente tem uma outra forma de se organizar, uma outra forma de... de... Enfim, o alimento para a gente, né, é... A gente carrega uma memória afetiva, uma memória ancestral, uma memória alimentar, de uma cultura alimentar que é passada, né, muito de geração para geração, eu sempre falo, eu e a minha avó, era merendeira, né, cozinheira do colégio da minha cidade, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, então a gente tem, né, a gente está sempre junto, a gente sempre vai fazer comida, faz um monte de comida, né, então a gente sempre tem gente em volta, então a nossa sobrevivência, né, que já vem de muito tempo, né, com... de estar aí se organizando, se não tem, pede para a vizinha, e assim a gente vai... vai se ajudando, né, para não deixar que falte para o outro, né, porque... Então, a RedeSan, eu não sei se todo mundo ainda conhece, né, mas também dá para depois buscar ali, são 15 anos de RedeSan, a gente fez agora esse ano, está tendo também uma agenda aí em outubro, né, a gente vai estar fazendo uma agenda bem bacana, de conversas, trazendo várias pessoas, a RedeSan surge aí, né, a partir de... com a Nô, que a maioria, eu acho que não é o Cionero, vocês conhecem, mas também tem, né, numa articulação... Exatamente, né, numa articulação com Maria Mulher também, então, a RedeSan surge numa conversa lá na Cruzeiro, e aí desencadeia, né, a RedeSan, então, que hoje a gente tem essa incidência nacional e até internacional também, a gente tem outras meninas e outras pessoas que atuam em várias áreas, eu não sou nutricionista ou das ciências sociais, mas atuo nessa área, né, na questão alimentar, então, essa forma da gente se organizar, né, essa maneira com que a gente há muito tempo lida, né, com isso tudo, ela é muito potente, assim, né, então, quando a gente fala, né, principalmente dessa questão, assim, de... nesse momento que a gente está, né, a gente vê aí, eu venho acompanhando bastante também toda a incidência do Rio Grande do Sul e Porto Alegre, né, com a movimentação, né, das questões alimentares, principalmente, né, das cestas, enfim, bem como o Juliano trouxe, né, toda essa questão que vai solidarizando, todo mundo vai se ajudando, mas é isso, você vê, de fato, que é toda uma articulação dos movimentos sociais, né, e de que isso deveria e deve-se estar mais pautado, né, dentro, né, das câmeras municipais, das câmeras legislativas, né, para a gente garantir, de fato, que essas políticas públicas de SAM, né, sejam implementadas, né, para a população, né, porque é isso, o alimento é um direito humano, está na Constituição, e ele está sendo violado, né, nesse contexto todo, a gente está sofrendo uma violação de um direito humano à alimentação adequada, né, de estar tendo que implorar para ter comida, né, então, é, acho que vamos, por aqui, vamos... não, perfeito, perfeito, acho que a gente, partindo para... eu pedi para a Luana falar um pouco disso, para dar uma perspectiva, assim, né, exatamente como a disse, nosso passo vem de longe, então, da onde a gente se organiza há muito tempo para sobreviver, né, para o nosso povo negro, para a população pobre, né, o tema da... da segurança alimentar, não é um tema novo, né, e nós, cada vez, nos articulamos mais para elaborar e articular a sociedade em relação a isso. e em relação ao futuro, que o Juliano terminou a falar dele falando sobre isso, queria que a gente pegasse a partir de agora, que a gente está indo já mais para a reta final do nosso bate-papo, exatamente este aspecto, né, eu tenho defendido muito e a Manuela também, isso mostra que a gente está conectado, sobre a questão da priorização das compras públicas, né, então, em vários aspectos, a gente tem aí, inclusive, previsões legislativas em relação a isso, como a gente está falando no próprio, PNAE, e não temos uma garantia da execução nem uma fiscalização sobre ela. Então, também acho que é importante que a gente possa pensar, já que o nosso tema, que é dos nossos quadros, é a perspectiva dos municípios, como que nós podemos estar nos organizando nos nossos municípios, enquanto movimento social, enquanto intervenção institucional, para que nós possamos garantir uma outra, uma outra lógica do compromisso do poder público em relação à segurança alimentar, tendo em vista o momento atual que nós vivemos, que é de retorno da fome, que é de uma agenda hiper-regressiva, defendida aí por Bolsonaro, a ministra da Agricultura, que é a empresa Cristina, e companhia limitada. Então, acho que seria importante a gente dar perspectiva para quem está nos assistindo, tem muita gente bacana aqui do Brasil todo comentando, do estado do Rio Grande do Sul também. Vídeo. Então, Laura, nós temos, enfim, identificado esse conjunto de ações orquestradas pelo presidente da República, que vai, desde tocar fogo na Floresta Amazônica, no Pantanal, como muito bem colocado lá naquele áudio que saiu, naquela gravação que saiu da reunião ministerial, de aproveitar a pandemia enquanto as pessoas estão morrendo, sofrendo, estão com foco nisso para fazer passar a boiada. E estão tentando de todas as formas, o governo interferiu no Conselho Nacional do Meio Ambiente essa semana, por enquanto ainda está sob júdice essas alterações que eles fizeram, principalmente na questão de reconhecimento de área de preservação permanente em diversos territórios como manguezais, enfim. Então, nesse sentido, o que a gente precisa talvez ter presente nessa perspectiva de futuro? Primeiro, as nossas potencialidades, a diversidade cultural que a gente tem. Por exemplo, Porto Alegre tem um dos setores que tem um protagonismo muito forte no nosso Conselho do Rio Grande do Sul são os Pótimas, Pótimas, que é Povos Tradicionais de Matriz Africana. E os povos tradicionais de Matriz Africana estão fazendo um debate sobre soberania e segurança alimentar na sua perspectiva, na sua visão holística, na sua visão universal de se relacionar com as pessoas, com a comida, com o alimento e tal, e principalmente nessa questão da partilha, do repartir, de compartilhar, e sempre fazendo referência à sua ancestralidade. E o que a gente vê, por exemplo, quando a gente vê uma cultura desenfreada de agrotóxico, de veneno nas comidas, de sementes transgênicas geneticamente modificadas que acabam, digamos, impedindo com que as pessoas cultivem as suas sementes, que são aquilo que é chamado de semente crioula, em outros lugares são sementes nativas, que têm esse papel milenar, que vem de geração para geração, principalmente os nossos povos originários aqui do Rio Grande do Sul, os povos indígenas e tal. Então, tendo presente essa diversidade, nós precisamos olhar para a nossa cidade com, primeiro, dar um exemplo. Políticas públicas nós temos que dar um exemplo. E aí, Laura, você está correta, a Manuela está correta quando dizem nós precisamos comprar institucionalmente, compras governamentais da prefeitura pode fazer isso, seja para o PNAE, seja para hospitais, seja para unidades de saúde, enfim, tem um, tem um, demanda tem, recurso tem, que não é utilizado, e muito, e quando é utilizado, não se compra comida saudável, não se compra comida de qualidade, se compra comida das mais baratas, de segunda a terceira linha, com excesso de açúcar, com ultraprocessados, então, por isso que nós defendemos que as compras sejam da agricultura familiar, então, além de dar o exemplo, nós precisamos construir, Laura, acho que um conjunto de elementos ou de possibilidades para tentar construir uma nova cultura também para a nossa população, para os cidadãos e cidadãs, hoje, nesse período que a gente está vivenciando essa cultura do ódio no nosso país, do incentivo ao uso de armas, do incentivo à justiça com as próprias mãos, todos os dias a gente vê relatos de briga no trânsito, de briga na rua, por conta de que as pessoas estão intolerantes, e essas questões a gente precisa também trabalhar, não adianta a gente ter políticas públicas, e essas políticas públicas não dialogarem com a necessidade das pessoas, e para isso a gente precisa de um processo de educação alimentar e nutricional, sustentável, que possa trazer esses elementos do porquê que é importante comer um alimento saudável, hoje nós temos um problema, inclusive, cognitivo, onde as crianças não conhecem mais o alimento, tem um documentário que se chama Muito Além do Peso, onde as crianças recebem lá um abacate e não sabem o que é, a entrevistadora dá um chuchu para uma criança, ela não sabe dizer o que é, mas ela conhece o salgadinho, ela conhece a bolacha recheada, então essas questões que a gente precisa trabalhar para construir uma nova cultura de consumidor e consumidora, no momento que a gente, não adianta a gente só exigir do poder público políticas públicas, se na hora de eu ser um consumidor, não optar em fazer um consumo consciente e preferencialmente fomentar o mercado local, o meu bairro, as feiras aqui do meu entorno, comprar direto nos produtores, preferir sempre um alimento in natura ou minimamente processado a ultraprocessado, então essas questões que a gente precisa trabalhar, isso é com educação e principalmente tem que estar no currículo da nossa educação básica, municipal, perspectivas nesse sentido, e aí também isso tudo vai estar articulado com um conjunto de outras coisas, por exemplo, as compras que a prefeitura fará no governo Manoel e Rosseto, elas vão ser da agricultura familiar que irão para as unidades de assistência social espalhadas pela cidade que estão fazendo todo o monitoramento das nossas famílias em situação de vulnerabilidade, de contrapartida, nós precisamos instigar que essa comunidade que está sendo beneficiada se tenha lá uma horta comunitária, se tenha um espaço para as pessoas compartilharem suas experiências, suas vivências, suas angústias e tudo mais, Então, desafio nós temos bastante, mas, sem dúvida, nós teremos todas as condições, Laura, de construir aí uma nova época, uma nova era para a nossa cidade. Ótimo, Juliano. Luana, a rede hoje está trabalhando com algum material para apresentar os candidatos nas eleições de 2020, qual a ideia de apresentar uma plataforma ou, enfim, um conjunto de pautas para a segurança alimentar? Então, a gente faz parte da MNB, que é a Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, ali também a gente está junto com outras, a MNB é uma instituição nacional, e ali a gente é separada por temas, então a gente tem ali o GT Terra, Território e Ambiente, então a gente está aí numa construção de uma carta coletiva, hoje mesmo a gente também enquanto a MNB a gente entregou em Brasília essa questão também a carta Mulheres Negras pelos Direitos, então também essa importância de ter essa representatividade de mulheres negras dentro das instituições, principalmente em frente à Câmara de Vereadores, porque também vem isso como o Juliano traz, para quem está construindo essas políticas públicas, para quem que é, então para ter esse diálogo é de extrema importância, de extrema relevância ter-se também mais mulheres negras, pessoas negras dentro desses espaços, então a gente está aí sim numa construção do âmbito nacional de construção de materiais, enfim, informes, e também a gente está aí à disposição sempre quando precisarem, a gente tem várias de nós espalhadas pelo Brasil, então a gente está aí num processo de construção, a gente também já andou fazendo bastante live aí, bastante roda de conversas, trocando essas experiências de que há 15 anos a gente já vem fazendo aí desse trabalho de avaliação, de monitoramento dos efeitos também dessas políticas públicas para a população. Perfeito, gente, nós estamos chegando ao fim, queria agradecer todo mundo que nos acompanhou aqui, tem muita gente bacana ainda mandando mensagem aqui, a Márcia, acho que aqui o Porto Alegre mandou, não importa se assistencialismo ou não, mas o governador deveria manter a verba que vem para a merenda escolar, direcionada para matar a fome de quem tem fome e dependia única e exclusivamente desta alimentação. Quem mais? Tem uma galera aqui. Luana, muito importante o teu empenho em torno dos governos favorecidos, como mesmo falaste, é o povo ajudando o povo, mas o poder público tendo que ser pressionado a fazer sua parte e a sua vez que deveria ser uma coisa automática e prioritária. Que o pessoal aqui, a Simone, também, estudante de notificação aqui da URBIS, se caracterizando pelo debate. Muita gente bacana aqui, o Carlos, falando sobre a importância de ter um levante para as pessoas se organizarem contra os desmontes do governo Bolsonaro em relação ao tema. Muita gente bacana por aqui. Então, pessoal, eu queria agradecer imensamente o Milano Luana, vou passar para vocês se despedirem, muito obrigada por terem estado aqui conosco, nossa ideia é que nesses 50 minutinhos a gente ir focando temas que sejam relevantes para a gente pensar a cidade, normalmente, quando vem período de eleição, a gente fala só de temas duros, saúde, educação, segurança, sendo que dentro de cada um desses temas tem um mundo, mas também tem vários temas que se conectam aí na garantia da qualidade de vida dos cidadãos. Então, vou passar primeiro para o Juliano e depois para o Luana para se despedir. Laura, primeiro, muito obrigado pelo convite, contem conosco, comigo, com a minha militância, não vou medir esforços para que a gente eleja vereadoras e vereadores comprometidos com uma estratégia de segurança alimentar e nutricional, com um projeto que represente isso também no Executivo, que é o que a gente acredita com a Manuela e o Rosseto. Luana, muito obrigado também por compartilhar contigo aí desse momento, sempre é bom te encontrar nas atividades virtuais e dizer que a gente vai precisar muito de ti aí depois a partir do dia 1º de janeiro de 2021, porque nós queremos trazer a experiência de vocês, da revolução dos baldinhos e todo o acúmulo que vocês coletivamente têm e que muito bem é representado no mandato do Marquito, então vamos precisar de vocês. Gente, por fim, eu só queria deixar alguns recadinhos para vocês do Conceia, né? Nós temos, como vocês já devem, quem nos acompanha nas redes sociais e quem não nos acompanha, eu convido para curtirem as páginas no Facebook e no Instagram do Conceia RS, tá? Para além disso, nós temos um canal junto com a Rede Soberania e o Jornal Brasil de Fato de todas as quartas-feiras das 4h30, 5h30, em um canal de segurança alimentar e nutricional, a gente faz lives sobre diversos temas. Hoje, inclusive, foi abordada a questão dos impactos da pandemia na agricultura familiar e nas feiras, né? Então, só que agora, no mês de outubro, nós vamos ter uma outra programação, exclusivamente no mês de outubro, nós não teremos as lives das quartas, mas nós faremos, Laura, um conjunto de debates em 10 cidades do Rio Grande do Sul com candidatos e candidatas à prefeitura, debates virtuais, né? Para debater a questão da segurança alimentar e nutricional. Porto Alegre será no dia 15 de outubro, às 18 horas, né? Na página do Facebook do Conceia. Então, a gente, é uma das formas que a gente está tentando dialogar e dar visibilidade para a pauta, né? Principalmente o período eleitoral, que é um período onde, enfim, abre possibilidades de tu levar alguns temas e pautas para o topo da agenda dos nossos futuros governantes. E, por fim mesmo, é dizer que, para além desses 10 municípios que nós faremos, dentre eles, Porto Alegre, para os demais, inclusive, para ti, Laura, assim que a gente ter a carta, eu vou te mandar, a gente vai estar oferecendo uma carta de compromissos, né? Que em parceria com a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, para candidatos e candidatas assumirem esses compromissos frente à questão da soberania e segurança alimentar e nutricional. Muito obrigado mais uma vez, Laura, e estamos juntos aí na peleia. Obrigada, Juliano, será um prazer poder assinar a carta e se comprometer com a nossa luta. Luana? Queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui trocando com vocês, pessoas que nos acompanharam e se disponibilizaram de estar aqui também, grata pela presença. Estamos aí, né, tudo muito novo para a gente, né, estamos fazendo, está todo mundo sendo pego de surpresa, como que vai se dar nesse contexto todo. então acho que nesse momento é isso, né, de extrema importância e a gente está, né, se articulando, se ajudando, dialogando de estado para estado, né, de norte a sul, de leste a oeste, e a gente tem aí muitas referências, né, de coletivos, de articulações, né, que tem aí, que já passaram por alguns outros mandatos, né, como o Juliano falou aqui, a gente aqui em Florianópolis tem um mandato do vereador Marquitos, que é o mandato agroecológico, que traz essa pauta toda, principalmente, né, da ecologia e justiça social, que eu vi que também estão trazendo bastante aí em Porto Alegre, é de extrema importância, né, de extrema relevância, a gente, neste contexto, né, está trazendo isso, também com tudo que está posto e que está vindo ainda aí, né, tem toda a questão das mudanças climáticas, então a gente, nesse momento, precisa muito se ajudar, né, e se articular. Também aí tem várias frentes, né, o Fórum Brasileiro de Sobre a Inicurança Alimentar e Adicional, que está articulando a conferência, né, a gente também vai estar aí lançando uma carta, até depois pode acompanhar também nas nossas redes, né, nas nossas mídias, a gente aí vai ter também um webinário de conversa com pré-candidatos, pré-candidatas, né, para discutir de como que estão se construindo, né, essa agenda, essa pauta de SAM, né, dentro dos seus programas de governo, então, é isso, cada vez mais, gente, a gente precisa se ajudar, né, e passar por essa aí, e garantir, né, o mínimo, né, para a gente e para a nossa população, né, e que aí desejo, desde então, uma boa eleição para todos, né, que a gente consiga, de fato, colocar gente, né, e pessoas lá dentro que tenham, né, como a Juliana trouxe, né, que vai segurar aí e dar continuidade nesse processo todo, que é uma luta contínua, né, vai ainda, mas eu desejo que seja, que a gente consiga eleger pessoas, né, que assumam esse compromisso político, né, de fato, e mais uma vez, grata, uma boa noite a todos, estamos à disposição. Então, tá, muito obrigada, Luana, muito obrigada, Juliana, obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui, quem quiser me acompanhar mais, pode nos seguir no Facebook, Laura Cito, no Instagram, arroba laura.cito, também no Twitter, arroba laura.cito, também faço, todas as redes é o mesmo nome, podem nos acompanhar lá, e na próxima quarta-feira estaremos aqui também com um novo tema, tá certo? Obrigadão, gente, um beijo, um bom final de quarta-feira aí pra vocês, tchau, tchau. Tchau.